Jesus, ele olha para a chota do peiro, se aproxima dela, aleluia, pega na mão dela, ela estava acalmada, repete comigo, ela estava acalmada, ela estava acalmada, nós sabemos que quando uma pessoa se tiver alguma inflamação em algum lugar do corpo dela tem, para a pessoa estar acalmada, essa inflamação provavelmente é algo mais grave, eu morro lá, que está causando essa inflamação, e quando Jesus se aproxima da soca de peiro, que ele toca nela, na mesma hora ele levanta ela, a febre vai embora, ela começa a servir todos que estavam na casa, sabe por que? A casa que Jesus chega, o negócio é diferente, aleluia, 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 Jesus chega na tua casa hoje, Jesus chega na sua vida hoje, Jesus entra no teu ministério hoje, Jesus irá operar coisas novas na sua vida hoje, aleluia, 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 aleluia. É tão bom quando Jesus chega, irmão, aleluia, 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 aleluia Sentir a presença de Deus. Aleluia. Porque muitos irmãos estão de pé. A Bíblia diz que Jesus está na beira do lago de Genezaré. Essa beira é a irmã da Galiléia. Daqui a pouco se aproxima aquele tanto de gente e uma multidão. Para ouvir a palavra de Jesus.